Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só gente, o vídeo de hoje é aqui no Caça Gripe em Botafogo galera, voo para o futuro, acompanhe! Então galera, olha só onde é que eu estou hoje, aqui na praia de Botafogo gente, ao lado do prédio lá com as bandeiras do Brasil. E aqui gente, tem esse stand aqui da Força Aérea Brasileira gente, voo para o futuro, acesso grátis, programado até dia 29 de abril. Se ainda dá tempo, dá um pulinho até aqui gente, você no cockpit do Caça F39 Gripe. Olha só gente, como é que é aqui dentro, vamos dar uma entradinha até lá e mostrar para vocês. Aqui gente, é a entrada, se tiver pouca gente, eles liberam aqui para a sua entrada, mas normalmente é pelo site. Olha só isso aqui gente, olha só. Aqui tem a recepcionista, a recepcionista, põe seu nome aqui no caderninho aqui. Se você quiser, já pode entrar na fila para subir lá, tá? Já pode entrar na fila? Pode. E como é que faz para entrar aqui? Então, aqui é feito o agendamento online através do site da FGV, que vai até dia 29 de abril esse evento. Aí você vai, entra no site da FGV e você consegue agendar para vir qualquer dia. Opa, beleza. Obrigado aí pelas informações. Tá. Agora vamos ali para o que interessa, olha só. Aqui a joia brasileira gente, olha só o Caça Gripen aí, olha só. Como é que é lindo, maravilhoso isso aqui. Nossa Força Aérea Brasileira está de parabéns gente. Aqui tem o cockpit, você sobe aqui nessas escadinhas e vai lá no cockpit e o piloto vai te dar todas as informações. Olha só isso aqui, olha, onde tem os mísseis gente, olha só isso aí. Show de bola gente, isso aqui. Olha só a nossa Força Aérea com uma tarde parabéns. Aqui a saída, o escapamento do Caça. Aqui galera, você pode vir aqui até dia 29 de abril. Ele ficou dois meses nessa exposição aqui. Essa joia brasileira vai voar pelo nosso céu brasileiro. Vai integrar na Força Aérea Brasileira. Tem o piloto ali em cima ali que está dando todas as instruções. Olha só esse stand aqui, bem legal. Aqui você tem toda a visão aqui da Praia de Botafogo, olha só. Então gente, olha só. Como não tinha pouca gente, a moça liberou para a gente fazer o vídeo aí para vocês. Aqui tem uma entradinha que você lê direitinho, entra aqui e lê, tem diversas informações aqui. Aqui olha só. São 36 aeronaves gente. Voo para o futuro. É isso aí galera, o Brasil está de parabéns. Quando aquele pessoal descer, aí vai ser a nossa vez para a gente mostrar aí para vocês galera. Se inscreve aí galera no canal do Mariu e ativa o sininho para receber as notificações. O canal do Mariu está sempre fechado com você e mostrando as coisas lindas do Rio de Janeiro gente. Quanto mais você se inscreve, mais eu vou fazer vídeo maravilhoso para vocês gente. Se inscreve aí e ativa o sininho. Então gente, olha só. Nós vamos subir aqui no cockpit galera. Olha só, ali tem as explicações ali do piloto ali da aeronáutica. Ele está explicando lá o moço que entrou ali agora há pouco. Aí quando ele descer vai ser a nossa vez. Acompanha aí galera. Então gente, olha só. Agora a gente é a nossa vez. Vamos subir aqui para o cockpit aqui do caça. Você é o Natan. Eu sou o Natan. Tudo bom? Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Opa, beleza. E esse aqui é o nosso Gripen. O Gripen, né? É o nosso Gripen. Não é meu. Não é da Força Aérea. É do Brasil. É o nosso. Tá bom? Esse nosso Gripen é do Brasil. Eu vi que tinha ali 36 aeronaves. É isso? 36 aeronaves ainda vão chegar para a gente. É 13 vão ser fabricadas aqui no Brasil. 23 vão vir. Da Suécia. É da Suécia, né? Isso aí. Beleza. É da Suécia. Então. Ele tem 15 metros. Sim. Ele é uma plataforma multiplataforma. Longo alcance, curto alcance. Arar, ar, terra e armar. Tá? Quando a gente for sentar ali, eu explico um pouquinho mais. Opa, então gente, a gente vai entrar lá no cockpit e o Natan vai explicar tudo direitinho para a gente, galera. Isso aí. Então gente, olha só gente, aqui é o cockpit aqui da nossa joia brasileira, olha só. Aqui é o cockpit. Então eu vou entrar aqui nesse cockpit aqui e o piloto aqui, Natan, vai explicar para a gente aqui tudo direitinho. Então a gente vai aqui para o nosso cockpit, tá bom? Nosso Gripen. Vamos lá. Ele tem um assento injetável. Aqui eu vou explicar de uma maneira um pouco simplória, tá? Nosso assento injetável, ele geralmente carrega uma bomba embaixo, o pessoal poder sair aqui por cima. Quando é acionado o assento injetável é só em caso de emergência ou então em algum momento que a missão requeira, tá bom? Então ele estoura aquele vidro ali, mas eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então vamos entrar? A particularidade dele para a gente entrar aqui nesse momento é a seguinte. Como ele não tem uma bomba, a gente pode de fato pisar no assento. Então por favor, pode entrar. Pisa na parte vermelha do assento. Vermelha. Vermelha. Isso. Vem cá. Isso. Coloca aí. Show. Sentou. Então, aqui é a nossa parte do nosso assento injetável. Tá ok? Então gente, olha só. Aqui é a parte... É, a nossa alça de injeção. Ah gente, é a alça de injeção, galera. Aqui, olha só como é que é. Olha o painel dele aqui como é que é. Olha só. Olha só gente. Aqui tem o painel dele aqui direitinho. Olha só. Que maravilha, galera. Muito show de bola isso aqui. Olha só. O Mariu sentado no cockpit do nosso caça brasileiro que vai voar nosso céu, gente. É a nossa defesa brasileira. E o nosso Natan aqui vai explicar mais para vocês. Então vamos lá. Essa parte aqui de cima, quando ele puxar ali, ela sai. Bom, como eu já disse, ele não está equipado com bomba. Quando a gente entra aqui, eu espero que vocês tenham tido essa impressão de ter se sentido pilotando. Então a gente vai colocar agora o Mariu para fazer uma simulação de voo aqui com a gente. Tá bom? Então Mariu, vamos lá. Mão direita no manche. Mão direita no manche. Mão esquerda na manete de potência. Não. Aí na tua esquerda, um pouquinho mais para a esquerda ali. Aí. Essa daí é a manete de potência. Chega lá perto. Pode chegar perto. Show de bola. Olha só gente. Aqui é a manete do manche, né? Isso aí. E aqui é a manete de potência. Isso aqui você vai controlando com a mão direita e com a mão esquerda, gente. Olha só como é que é show de bola isso aqui. Olha só. Você tem todos os controles aqui. E aqui você vai pilotando. Vai para a direita, esquerda, tá. Eu só não entendi, Mariu. Por que você não mexeu ainda? Ah, não mexeu. Aí qual? Da direita e da esquerda? Ah, então nos dois. Os dois. Aperta aqui? Pode apertar. Não tem problema. Pode jogar a frente aí do jeito que você quiser, Mariu. É nosso. Isso aí. Pode jogar o da esquerda lá também. Joga ele para frente, pode dar potência nele. Isso aí. Aí é como se a gente fosse decolar agora ou então estivesse fugindo. Ah, se estivesse decolando. Vou precisar de alguma... Aqui você, gente, tem todo o controle. Para frente, para trás. Aqui como se estivesse... Tá vendo? A manete de potência. O que é que se fosse um acelerador, gente? Aí você acelera aqui e ele vai aumentando aqui a velocidade do painel aqui. Aí você controla pelo painel, entendeu? Exatamente. Aí é que você gira para a direita, para a esquerda, para cima, subindo e descendo. Esse botão da frente é alguma coisa? Não, esse botão é a trava de segurança porque você pode soltar um míssil aí com seu indicador direito. Ah, que é a trava de segurança do míssil. Isso aí. Isso, né? Então finge que vai soltar um indicador. E essa aqui atrás? Pode apertar. Aqui atrás, ok. É o disparamento do míssil? Isso aí. Olha só, gente. Aqui parece o gatilho da pistola, galera. Você aperta aqui e ele faz o barulho. Olha só. Olha o barulho que faz. Cada apertada dessa aqui é um tiro que sai, galera. É isso aí. E aqui você tem toda a aceleração na mão esquerda. O que acontece? Agora aqui, vou mostrar aqui para vocês. Isso daqui é o chamado HUD, tá? Na parte esquerda aqui ele mostra a nossa velocidade. Aqui na parte direita ele mostra a nossa altitude. Aqui é a bússola. Ele está mostrando a proa que a gente vai. Bem como o nosso horizonte artificial e o nosso detector. A gente vai detectar o que a gente quer atirar ou coisa desse tipo. Lembrar que isso daqui é uma ilustração. Na vida real e tudo, ele não vai performar exatamente dessa forma. Eu acho que deu para o pessoal entender aí um pouquinho bem. Tá? E são todas as nossas funcionalidades. Olha só, gente. Muita coisa aqui embaixo, aqui também na nossa direita. O piloto vai falar aí. Pode falar. Então aqui é a parte de arrefecimento, temperatura interna da cabine, pressurização, que a gente tem aqui na nossa direita. Na nossa esquerda a gente tem a parte toda de comunicação interna do avião. Então vamos lá. Se eu quero lançar um míssel ou algo desse tipo, eu tenho os botões ali. Todos os nossos outros instrumentos e luzes. Tá ok? Ali o nosso trem de pouso, todo mundo deve estar vendo. Bem como a partezinha do nosso GPS para acertar alguma coisa. Esse é o nosso monitor para a gente também se plotar. E lá fora, vocês quando descerem, vocês vão ver que ele tem a câmera. Vai ser a câmera que ela mostra os lugares, para onde a gente quer aportar. Basicamente tudo que a gente vai precisar saber ou então que a missão recorra. E esse negócio preto aqui se vê abastecimento no ar, né? Esse aí é para fazer o abastecimento em voo. Então o piloto tem que dar potência suficiente para ele conseguir ficar nessa região. E a potência, gente, é aqui onde eu mostrei aqui. É isso aí. É isso aí. Foi muito bacana aqui essa demonstração aqui para o público, para o povo carioca, gente. Muito legal isso aqui. Muito legal mesmo. Se você quiser vir aqui, ainda dá tempo, vai até dia 29 de abril. Uma iniciativa bem legal aqui da Força Aérea Brasileira colocar isso aqui para o nosso povo ver aqui. A nossa aeronave. Então, gente, ele vai explicar mais coisas aqui para a gente. Então vamos lá. Como eu falei, lá dentro da cabine tem a parte das câmeras que elas mostram o terreno. Vem ver. Então ali, a gente já vai começar a ver. É uma das câmeras, tá bom? O sensor. O sensor tem o sensor infravermelho. Tá ok? E aqui as nossas bombas que de menos precisão para mais precisão. Menos precisão para mais precisão. Que é essa aqui. Tá ok? E são esses os tipos. Ele consegue iluminar o alvo. E essas luzes ali em cima do teto ali? Tem o nosso antico-lisão ali para cima. Luzes de navegação. Tá ok? E as nossas antenas. Tudo que você está vendo aí. Isso aí tudo é antena, galera. Ali é tudo antena. Isso aqui é antena. Isso aí é. Tudo antena. Nossa, de rádio, de comunicação. Show de bola, gente. Isso aqui. Mariu, foi um prazer recebê-lo aqui. Bem como para o público saber. É nosso. Tá bom? Um abraço. Sucesso na carreira. E assiste aí o canal do Mariu. Manda para a galera. Beleza? Um abraço. Valeu, Natan. Você foi finíssima a sua apresentação. Foi joia, joia. Então, gente. Aqui é o uniforme aqui do piloto. Olha só. Isso aqui é a oxigenação do piloto que está aqui. E o óculos para ele enxergar melhor. Essa calça aqui, galera, ela infa a oxigenação do sangue aí da pessoa. E é isso aí, galera. Olha só, gente. Ali é onde a gente entrou que é a entrada. E aí você vem para esse lado de cá. E aqui em frente, galera, é a saída. Mas é show de bola, gente. Isso aqui, olha só. Muito legal mesmo. Então, galera, este foi o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, gente. Se inscreve aí no canal, dá um like aí e ativa o sininho para receber as notificações. E o canal do Mariu está fechado com vocês, mostrando a cidade do Rio de Janeiro, gente. E hoje eu mostrei o caça-gripe, gente, aqui em Botafogo. Valeu, até o próximo vídeo.